Na época do Clássico, quem era liderado pela Aliança? Quem liderava a Aliança no Clássico era o Varian, só que o Varian estava assumido. E quem estava na Sala do Trono era o Anduin, só que o Anduin criança. Então, o Anduin estava sendo assessorado pelo... Aquele que assumiu a coroa do Leech King, depois do Leech King, esqueci o nome, eu esqueço nomes. E também uma nobre que estava ajudando lá, assessorando o Bovar. Era o Bovar que estava ajudando o Anduin e uma nobre que eu também não lembro o nome. Essa nobre, na verdade, era uma dragoa, um dragão fêmea, em forma humana, que era a Onyxia. A Onyxia, ela estava manipulando o Anduin e toda a Aliança para corromper a Aliança, a Onyxia. E foi ela que, junto do Defias, sabe aquela dungeon que tem dos mineradores, o Defias? Ela estava macomunada com o Defias e conseguiu fazer com que o Defias raptassem o Varian. Por isso, o Varian tinha assumido e ninguém sabia onde ele estava. E quem estava na Sala do Trono era o Anduin com o Bovar e a Onyxia disfarçada de humano, manipulando tudo. Entendeu? Lei de Katana Prestor. Valeu! Obrigado, politeísmo grego. Como eu disse, eu posso esquecer nomes, trocar nomes. Eu não sou experto em lore, eu posso errar. Obrigado aí, politeísmo nele. A Lei de Katana Prestor. Os Defias, eles, na verdade, eram construtores que ajudaram a reconstruir o Vento Bravo depois que ele foi destruído na Primeira e Segunda Guerra. Principalmente na Primeira Guerra. Então, teve toda uma legião de construtores que reconstruiu o Vento Bravo. Só que, para semear discórdia, a Lei de Katana Prestor manipulou os nobres de Vento Bravo para não pagarem os construtores. Os construtores entraram numa greve, ok? No meio dos tumultos da greve, um dos construtores jogou uma pedra que pegou na cabeça da mulher do Varian. E a mulher do Varian morreu. Quando a mulher do Varian morre, na revolta da greve dos construtores, que foi manipulada para acontecer pela Onyxia, né? Essa Lei de Katana Prestor. O Varian expulsou esses construtores de Vento Bravo e eles se tornaram ladrões, bandidos, piratas, contrabandistas. São os bandidos e desfaias e fizeram a base dele em Minas Mortas. Que aquela dungeon que tem aqui, ó... Tem a dungeon deles aqui... Fica aqui, seu nome... Não, aqui... É aqui, se eu não me engano, a mina. É aqui a dungeon deles. Tô falando... Não, tô falando besteira. Tô falando besteira. E aí... Peraí... Aqui a Alta Forja... Garganta Brasadora... Pantanal... Cadê o mapa aqui da Aliança? Ewing Forest... Steps Ardente... Hermos... Não, não é nos Hermos. Alta Forja dos Anões. Tô chegando. Pantanal. Pantanal Arate Não, não é aqui Onde é que é o mapa da aliança mesmo? Caraca Tá aqui É aqui, Vila Douro Aqui é o mapa da aliança, tá? Aqui é Vento Bravo Então o mapa tá aqui Pera aí Tá, não, Serro Oeste É aqui, é aqui, achei É aqui o Arroio da Lua É a Dungeon Minas Mortas, tá vendo aqui? Os Defias ficam ali É a Dungeon Minas Mortas, nível 16 a 24 Os Defias, eles Que eram os ex-construtores de Vento Bravo Que não foram pagos por causa da Onyxia Eles fizeram a base deles lá e tem a Dungeon lá Aí, quando o Varen volta Ele desmascara a Onyxia E a Onyxia assume a forma de dragão Rapta o Anduin Rapta o Anduin E aí Leva o Anduin pro Covil da Onyxia Que fica aqui Nesse mapa aqui Do Covil da Onyxia Deve ficar por aqui, pelo que eu me lembro Covil da Onyxia é por aqui Ou é aqui É aqui Covil da Onyxia Tá vendo aqui, ó É o Covil da Onyxia O Anduin fica preso pra Onyxia ali Aí você vai fazer a raid Pra derrotar a Onyxia E salvar o Anduin Que foi raptado pela Onyxia O Will tem umas histórias Muito legais, gente Vale a pena vocês conhecerem Obrigado Obrigado Obrigado.